E eu vou te dar contigo e você vai estar na minha E o coração lancha tudo em novo e vai E ele pousa por você Cê fala que eu sou seu, eu falo que isso é mim Cê sabe provocar me olhando só de calcinha E eu faço o que cê gosta no sigilo Esquema bom de sexta até domingo Safada, baby, danada Cê sabe conquistar, não mexe Essa raba tá tarde Safada, baby, danada Cê sabe conquistar, não mexe Essa raba tá tarde Só mais uma noite, eu tô indo embora Só mais uma dose, eu tô rindo à toa Cê tá jogando sujo comigo, me dando trabalho, girl Correndo perigo na noite Tudo por um rola de novo Festa na cobertura, mas volta da cidade Agora cê viu que tá com cara de verdade Cê tá real comigo, eu vou ser real contigo Se não for me avisa que eu tô indo Um dia eu vou tá contigo e você vai estar na minha O meu coração é um músico involuntário E ele pulsa por você Safada, baby, danada Cê sabe conquistar, não mexe Essa raba tá tarde Safada, baby, danada Cê sabe conquistar, não mexe Essa raba tá tarde Um dia eu vou tá contigo e você vai estar na minha O meu coração é um músico involuntário E ele pulsa por você Eu vou tá contigo e você vai estar na minha O meu coração é um músico involuntário E ele pulsa por você E ele pulsa por você